Oi gente, meu nome é Rafaela, esse aqui é o canal Viagem na Leitura. Se você tá aqui pela primeira vez no canal, já aproveita pra se inscrever no canal. Se você já é inscrito também, já curte esse vídeo já agora no início, pra não se esquecer de curtir depois. Porque olha gente o que chegou aqui, a minha caixinha literatura do mês de maio chegou. E eu vou mostrar pra vocês os livros que vieram esse mês. E pra quem não sabe, eu assino a categoria Dark e a categoria Nerd. E os livros que vieram esse mês aqui, a caixinha já está aberta. Vou mostrar pra vocês. Já vi aqui que é um mangá e eu amo mangá. Assim, a minha primeira experiência com mangás foi na literatura e eu gostei bastante, né. E a primeira vez que eu peguei, eu comecei a ler normal, né, como se lê um livro normal. Mas pra quem não sabe, o mangá é lido ao contrário. Então a gente começa aqui de trás, no livro normal, a gente começa daqui pra cá. No caso, no livro normal, a gente começa a ler daqui, né. Mas o mangá é totalmente ao contrário. Tanto que bem no início, eles falam pra gente que a gente tá lendo errado aqui, bem no início do mangá. E eu achei esse mangá aqui muito interessante. Parece ser um mangá com uma história mais romântica, talvez. Porque normalmente, né, os mangás que eu recebi até hoje foram mangás, assim, de ação, né, mais voltados pra esse estilo. Achei legal, eu estou bem curiosa pra ler. E agora o próximo livro que veio aqui na caixinha, né, já que veio da categoria nerd, provavelmente. O próximo é da categoria dark. E eu já gostei aqui do corte dele. Achei bonito demais, eu amo corte de livros coloridos. E aqui o corte desse é vermelho, adoro. E tem uma capa bem, bem, assim, parece um labirinto, sei lá. Que já dá uma claustrofobia, assim, só de olhar. E ele chama Correntezas, da Companhia das Letras. E é de uma... Gente, eu tô vendo aqui que ele é de uma advogada criminalista. Que ela mora em Londres. Nossa, que legal. Já vi que é um romance policial. Achei bem legal. E eu amo livros assim, né, quem pensa que eu amo livros assim. E eu já tô bem curiosa pra ler. E... Ai, tinha gostoso de livrar. Esses foram os dois livros que vieram, eu vou mostrar pra vocês o que veio acompanhando a caixinha. Esse cartãozinho postal que veio, que é de Minas Gerais. Olha que legal, gente. Aqui do meu estado, Lavras, Minas Gerais. Não da minha cidade, mas do meu estado. É... Achei muito, muito legal. E a autora, né, Pamela Ione, que é de Minas Gerais. Minas, do livro O Velho Mistério. Obra lançada pela Literatur. Gente, que legal. É exclusivo da Literatur. Que legal. E aqui tá escrito assim. As palavras eram debulhadas uma a uma, com um carinho que passaria facilmente despercebido pelos ouvidos desatentos. Gente, que legal. É uma autora de Minas Gerais que foi lançada pela Literatur. Gente, o Literatur é show demais. E foi revelado, né, o livro que eles estavam falando lá nos seis, né, seis cardezinhos que vieram. E o livro é extraordinário, gente. Ah, eu não acredito nisso. Eu já li esse livro e eu não consegui pensar que seria esse livro. Que as dicas, assim, são bem complexas mesmo. Eu acho que é pra te fazer pensar mesmo. Eu não sei nem se alguém conseguiu acertar que é esse livro. Mas se você for parar pra pensar, tem tudo a ver. Então, é, eu não sei. Quem acertou foi bem. Porque eu ganhei esse livro e não consegui acertar. Mas, de qualquer forma, tá aí. Agora vai começar a vir outros cardezinhos com dicas diferentes do próximo livro, né. E vão ser seis cardezinhos. E aí vai ser revelado o outro livro. E vocês vão tentando adivinhar lá nas redes sociais do Literatur. E quando alguém acertar, essa pessoa vai ganhar o livro. A primeira pessoa que acertar de qual livro eles estão falando, ganha o livro. Então, é bem legal. É uma brincadeira bem interessante. É isso, gente. Esses foram os livros que vieram na literatura no mês de maio. Eu gostei bastante. Eu gostei muito mesmo. Porque eu acho que, se eu não me engano, fazem dois ou três meses que eu recebi um mangá. E eu adoro. Tô adorando receber mangá. E também HQ, que eu recebo bastante. Se você gosta desse tipo de livro. Então, a categoria nerd é pra você. Se você gosta de terror. Se você gosta de mistério, trilha. A categoria dark é pra você. E são as duas categorias que eu assino. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre o clube. Pode ficar à vontade aí nos comentários. Que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. E antes de terminar o vídeo. Eu não sei se vocês sabem. Mas o Literatur tem um canal no YouTube também. E ele tá crescendo, assim, aos pouquinhos. E eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Pra vocês irem lá, se inscrever no canal. Porque sempre tem videozinhos lá. E, inclusive, até os meus vídeos também são postados lá. Sempre que a Literatur tem uma novidade, né. Vai tá chegando lá também no canal pra vocês. Eu espero que vocês deem uma passadinha lá. Pra conferir o canal. Porque tá muito legal. Agradeço muito a vocês pelo carinho. Até o próximo vídeo.